Com anúncio ontem por parte do Governo das novas tarifas a impor nos serviços de transportes e das significativas reduções a introduzir no serviço prestado por algumas destas empresas, Carris, Metro, Transtessos, Soflusa e STCP, a que somam as alterações já em curso na CP, o país está confrontado com um novo salto no processo de privatização das empresas públicas, de roubo aos milhões de utentes destes serviços, de negação do direito à mobilidade e de descarado favorecimento dos grupos económicos, Barraqueiro, Arriva-DB e Transdev, que operam neste setor. O Governo mente quando diz que a partir do dia 1 de Fevereiro o aumento dos preços será de 5%. Tal como em outras ocasiões, estaremos perante uma habilidosa manipulação estatística para esconder que para a maioria dos utilizadores a subida dos preços dos espaços sociais será bastante superior. Dos cerca de 100 mil dos utilizadores dos espaços urbanos na cidade de Lisboa, 27,5% têm o passe da Carris, que sofre um aumento de 5,45%, 30% têm o passe do Metro, que sofre um aumento de 21% e 42% usa o passe Carris Metro, que sofre um aumento de 3,4%. Ou seja, a média ponderada dos aumentos dos espaços urbanos na cidade de Lisboa é de 9,3%. Dos cerca de 60 mil utilizadores dos chamados espaços combinados com o Metro, envolvendo a rodoviária de Lisboa, Vimeca, Transtejo, CP, Fertagos, Soflusa, o aumento refletirá a subida de 21% no passo do Metro, como veremos quando forem publicadas as tabelas, desmentindo ainda o propalado aumento de 4% nos serviços privados, que também será superior. Nos comboios regionais e interregionais da CP, únicas tabelas até agora tornadas públicas, os aumentos ultrapassam em muitas situações os 10%, quer nos espaços, quer nos viados. Mas este aumento, agora apontado para fevereiro, é tão só o terceiro registado no espaço de um ano. Tendo por base os preços praticados em dezembro de 2010 e os aumentos verificados em janeiro de 2011 e em agosto de 2011, chegamos à conclusão que em pouco mais de 12 meses se verificou o maior aumento do preço dos transportes públicos de sempre. O passe do Metro de Lisboa Urbano, 30 dias, passou neste intervalo de 18,70€ para 20%, 29,00€, ou seja, um aumento de 55%. O passe do Metro de Lisboa Urbano, 30 dias, 4,18€ e sub-23, passou neste intervalo de 9,35€ para 21,75€, ou seja, um aumento de 132%. O passe do Carrizo Urbano, 30 dias, 4,18€ e sub-23, passou de 11,95€ para 21,75€, ou seja, um aumento de 82%. Sendo que, para cada um dos passos referenciados, o Governo assume promover a curto prazo um novo aumento de cada um desses passos para o valor de 35€, nivelando pelo valor do passe que foi agora criado, o chamado navegante que envolve carris, metro e CP, com o objectivo claramente instrumental de promover uma subida generalizada dos preços. Na área metropolitana do Porto, as propostas que surgem apontadas pelo Grupo Trabalho nomeado pelo Governo para esta zona do país, seguem o mesmo sentido de agravamento dos custos para os utentes. As alterações das zonas tarifárias de transporte, com impacto estimado em 1,2 milhões de euros. O ajustamento das zonas entre a CP Porto e a CP Regional, fora da malha urbana, com impacto estimado de 2 milhões de euros. E a subida de 5% nos preços das tarifas, impacto estimado de 1,2 milhões de euros. A par da eliminação do chamado tarifário monomodal e dos títulos combinados dos STCP com os restantes operadores, apontam para novas subidas de preços a curto prazo, que atingiram uma parte significativa das populações dos distritos do Porto, Braga e Aveiro. A creche, que foi ainda pela voz do Secretário de Estado, que o país ficou a saber que os passos 418 e sub-23 e passo sénior passarão a ter uma isenção de apenas 25% do valor desses passos, ou seja, um aumento de 50%. Aumentos que, somados aos restantes, resultam num agravamento global no espaço de um ano superior a 70% para jovens, estudantes e idosos. E se mais exemplos não é possível dar hoje nesta declaração, é porque o Governo, em flagrante violação da lei, Decreto-Lei 8-93, não publicitou o tarifário com os necessários 10 dias de antecedência, pelo que o PCP considera que este aumento, para além de injusto, é também legal e não pode ser aplicado. O Governo quer também avançar com significativas reduções de serviços prestados pelas empresas públicas. A luta dos trabalhadores e das populações, as posições assumidas pelo poder local, impediram que algumas das barbaridades propostas nos últimos meses fossem por diante. Contudo, o sentido das medidas agora anunciadas, com a redução e supressão de serviços, agravando as condições de mobilidade de milhões de utentes, é o mesmo que estava previsto anteriormente, e é, na opinião do PCP, inaceitável. Na área metropolitana de Lisboa, para além das alterações no âmbito da CP que estão em curso, está previsto uma importante redução das frequências na ligação fluvial entre as duas margens do Tejo e uma redução da oferta na rede metro. Na Carris, a redução é ainda mais significativa. São supribidas seis carreiras e mais duas ao fim de semana, nove são encurtadas, e só uma é prolongada e pelo menos 13 sofrem uma redução da sua frequência. O mesmo tipo de reduções é apontada para a área metropolitana do Porto, estando adiantada à ideia da supressão de 16 carreiras dos serviços dos STCP. O Governo justifica estas medidas com a necessidade de reduzir custos nas empresas públicas transpostas, mesmo que à custa da mobilidade das populações e do seu crescente empobrecimento. Mas, na verdade, é o favorecimento dos grupos económicos que está por detrás destes anúncios. Para além da preparação das empresas para a sua privatização, com o aumento de receitas, a redução de serviços, o despedimento de centenas de trabalhadores, a redução dos seus direitos e remunerações, são os atuais operadores privados que beneficiarão no imediato da aplicação destas medidas por via da transferência de utentes, que ficam sem alternativa no serviço público, e da distribuição das receitas obtidas pelos espaços. Ao contrário daquilo que o Governo procura fazer crer, as empresas públicas têm sido esbolhadas em dezenas de milhões de euros ao longo dos últimos anos em benefício dos operadores privados. O grupo de trabalho nomeado pelo Governo para rever a rede de transportes da área metropolitana de Lisboa produziu diversos estudos que, na sua maioria, foram ocultados da opinião pública. É o caso do anexo 8, repartição de receita, de 23 de novembro de 2011. Estudos que confirmam todas as denúncias que o PCP e as organizações dos trabalhadores têm realizado ao longo dos anos. O caso mais evidente é a distribuição das receitas do passe intermodal, cuja base de apuramento para a distribuição de receitas remonta a 1989, isto é, anterior à expansão do metro e à redução do transporte rodoviário, fruto da sua privatização. Revelando uma ação intencional de todos os Governos, PS, PSD e CDS, de agir em prejuízo do erário público e em benefício dos grupos capitalistas a operar no setor. Para que não fiquem dúvidas, em 2011, um total de 4.140.000 euros que deveriam ter sido entregues às empresas públicas, transportes, foram entregues às empresas privadas, particularmente às empresas ligadas ao grupo parraqueiro e à multinacional alemã DB. Ou seja, só entre 2008 e 2011 foram quase 20 milhões de euros desviados das empresas públicas para os grupos económicos. Para o PCP, não basta agora passar a aplicar o novo quadro e muito menos fazer uma reavaliação dos critérios de atribuição de receitas em favor dos grupos económicos, como propõe, aliás, o grupo de trabalho nomeado pelo Governo. É preciso apurar porque é que esta prática, denunciada pelo PCP há largos anos, denunciada pelo próprio Tribunal de Contas, prosseguiu impunemente. Quem foram os responsáveis políticos por estas decisões custaram dezenas de milhões de euros às empresas públicas, é isso que se impõe neste momento a apurar. O PCP reafirma que esta política que está em curso, prosseguida ao longo de décadas por sucessivos governos e brutalmente agravada no âmbito do pacto de agressão que PS, PSD e CDS assumiram com a União Europeia e o FMI, ameaça fazer implodir o atual sistema de transportes públicos. O objetivo de privatizar a CP, a TAP, a ANA, a Carris, o Metro de Lisboa, a Transtejo, a Soflusa, os STCP, entregando-os ao grande capital, sobretudo estrangeiro, constitui um verdadeiro crime contra os interesses nacionais. Só a luta dos trabalhadores e das populações poderá travar este rumo de desastre nacional que está em curso. O PCP apela à intensificação da mobilização dos utentes e dos trabalhadores destas empresas contra os aumentos dos preços nos transportes públicos, a redução de serviços e a privatização dessas mesmas empresas. Para além das ações previstas para os próximos dias promovidas pelas comissões de utentes e pelas organizações representativas dos trabalhadores, com as quais o PCP está solidário, a manifestação convocada pela CGTP para o próximo dia 11 de fevereiro no terreiro do Passo, constituirá seguramente uma poderosa resposta à política de exploração, empobrecimento e saque que o governo está a impor ao país. Anunciamos ainda a realização pelo PCP de ações de contacto e mobilização dos trabalhadores e dos utentes para o próximo dia 1 de fevereiro nos principais terminais de transporte do país, apelando à rejeição destas mesmas medidas. Simultaneamente, o PCP desenvolverá um conjunto de iniciativas de caráter institucional, de questionamento do governo na Assembleia da República, designadamente face ao roubo das empresas públicas na distribuição das receitas dos espaços sociais e apresentará um projeto de resolução contra as privatizações e pelo reforço do serviço de transportes públicos. Obrigado.